Eu acho que você é meu prazer Armas, espadas E etc Agora eu vou começar mostrando esse mod Vou mostrar essa armadura aqui Vou começar aqui já Deixa eu colocar de manhã aqui Eu já fiz aquilo da hora porque toda hora ficava a noite Então eu já tava me enjoando E o que que acontece Deixa eu pegar uma palitinha aqui E aí galera Esse aqui ele dá respiração aquática a essa armadura aqui E Eu vou mostrar aqui o crafting pra vocês Primeiro vocês vão ter que craftar isso aqui Assim Que ela é armadura de lápis azul Que se você colocar 6 lápis azules Você faz ela E aí você vai fazer isso aqui Feito isso assim Você vai Colocar bem no meio da craft table E Colocar em volta Esse minério aqui né Que seria lápis azul e gema E vai formar esse peitoral E o resto é normal né Como se fosse os itens normais do minecraft Só isso aqui Só isso aqui que é diferente Que ele faz crescer o mato Entendeu? Os outros já são espadas Aqui ó 5, 3, 4 São mais ou menos itens de ferro Bom Vou colocar aqui Agora vamos aqui para o Peridote 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 da presa 2 Peridote A gente não adiciona E ele da presa Bom Vamos lá agora para a outra armadura Esse mod vai estar O link desse mod vai estar aí na descrição Pelo medialfare Se você não sabe se está lá Procure aí Mas o medialfare é o mais fácil assim de todos É impossível você não saber Mas tá bom Vamos nessa Aqui agora a gente tem o Sepiri Que seria o Safiri Acho que é um negócio assim Aqui vamos tirar a espada E os itens aqui O mesmo esquema Só que a espada desse aqui Ele é diferente Ele é feita de Power Gem É A espada dá 7 de dano Uma espada de ferro De ferro não De diamante mais ou menos Deixa eu ver Machado Como se fosse Eu acho que o machado de Diamante também né É A espada É 4 E a picareta também dá 5 É como se fosse Itens de De como é que eu posso falar De Diamante né Tipo não tem muita diferença Dos itens de diamante Aqui ele Safiri Vai ser bem rapidinho esse Esse vídeo galera Por causa que É O negócio é tudo igual Todos os crafts são iguais E se você não sabe instalar mods galera Também tem ai em baixo Um link Né Do vídeo que eu fiz De como instalar mods Se vocês quiserem Se vocês quiserem Agora a gente tem um Tormaline Galera eu vou dar uma dica pra vocês Que vão instalar esse mod A maioria Vamos supor É O topaz Que é aquele ali Ali embaixo Não Amarelinho ali embaixo Deixa eu ver Se eu consigo dar zoom Aqui pra vocês verem É eu to sem o homem O Optifine Aqui ó Deixa eu ir mais perto pra vocês verem Esse aqui ó O topaz Ele é um dos mais Fácil de achar galera Você acha ele Em qualquer caverna profunda Não cavernas rasas Igual essas aqui Profunda Mesmo O resto dos outros mineiros Você só vai achar na camada Doze Treze Quatorze Até a quinze Da quinze pra baixo Você acha Acha E se você tiver perto da bedrock Nossa Você vai achar bastante É Pra quem não Não sabe ver Como é que é essa camada É só você apertar F3 Eu não sei se vocês estão conseguindo ver E você vai olhar lá no canto Esquerdo E vai até o Y Acho que é É Y E vai tá lá a camada que você vai tá Eu agora estou na 64 É A camada melhor assim é a quinze Eu não vou até a quinze Se não vai complicar um pouquinho pra vocês Bom Já falei desse aqui Não É Turmaline vai Eu não falei dele Ele manda sendo uma foice Pra vocês que gostam de foice Só que a foice é quase igual a uma espada Ela dá 7 de dano E essa armadura de Turmaline não faz nada Epa Tô Bela armadura hein Aqui os itens São igualzinho de diamante Só que tipo assim Você pode fazer itens de diamante e deixar esse mod aqui pra lá Só que o que que acontece Que diamante é mais fácil de achar comparado a esse mod Só que ele dá poderes Dá pra você juntar todos os poderes Vamos supor Aquele ali É Não não vou falar agora Vou mostrar pra vocês Né? Esse aqui E aí A espada Ele dá super pulo Uou E a espada galera Vou pegar aqui ó É eu esqueci de apresentar as espadas também né Deixa eu tirar aqui do modo Deixa eu ver Deixa eu ver um bicho Aranha Vou pegar aranha aqui Ó galera Fiu Pimba E se ela já cai numa altura pra ela morrer já É Acho que quanto mais vidro monstro tiver mais alto ele cai Acho que é isso Mais alto ele vai Não Eles só vão até um negócio Até um certo Lugar e aí eles voltam Vou testar os negócios aqui tudo nesse aeronol Ele dá super pulo Uou Vou guardar agora Os esses são a mesma coisa São igual os de diamante Vou jogar esse stick fora Nesses aranhas Agora não vale É Esse aqui não adiciona espada É Algum deles não adiciona espada Esse aqui Vamos ver Olha lá Não sei Acho que ele fica cego se eu não me engano Deixa eu dar na mão de um zumbi peraí Zumbi Aqui Zumbi Aqui Pega Que aí ele vai me bater Zumbi Pega a espada Pega a espada Pega Acho que ele não pega as espadas Toma Não tem como dar pra ele Mas eu acho que você fica com cegueira quando você bate Com essa espada Eu acho que é isso Agora essa foice Não sei muito bem Não sei muito bem o que ela faz Iron Golly É ela só tira dano mesmo Eita Deixa eu ir lá pegar minha espada de volta Eu tô com o Game Mode Eu tô com o Game Mode desativado Esqueci de ativar A visão deve estar horrível pra vocês Espera aí Aí Deixa eu tirar os mods agora Isso Deixar no pacífico por enquanto Eu vou pro Game Mode 1 Tá, vocês já podem ver aí Essa aqui vocês já viram Agora eu vou pra esse aqui ó Tá adicionando partícula já Esses itens aqui também são igual de diamante Acho que a maioria aqui é de diamante Igual de diamante Esse aqui dá resistência a fogo Agora eu vou pegar outro Iron Golly Que eles tem bastante vida Eles tem 100 de vida Vai pegar fogo É Essa aqui é uma boa pra afetar essa espada Deixa eu ver Nosso pauzinho de blazer Era incandescente O negócio do Trameline Power Gems E a geminha dele lá Seria essa bolinha aqui Chine É Citrine Isso aqui E fel Vamos guardar aqui Essa aqui então dá resistência a fogo Essa aqui Essa aqui é boa Essa aqui também os itens são igual de diamante Acho que essa aqui também vai ser a mesma coisa também Vamos colocar nosso Iron Golly Essa assim eu acho que deixa com cegueira Eu acho Ela tem força 2 Olha Rapidinho pra matar Dois hits mais ou menos Um, dois, um, dois, três, quatro É, quatro hits no Iron Golly E ele tem 100 de vida Então essa aqui ela da força 2 Aqui também Pode ver Essa aqui é a do Topaz A do Topaz galera Deixa você mais rápido Os itens deles também são de diamante É, tudo aqui parece ser de diamante Ele deixa você com velocidade 2 Nossa, imagina Olha isso Como você corre Uh Vamos colocar o Iron Golly aqui Tira 7 de dano E eu não sei o que que faz muito bem não Vocês podem ver, se tá escutando minha voz um pouquinho baixa É que meu microfone ele fica caindo Então fica meio ruim E galera, uma coisa boa também É que você pode juntar os poderes Né, tipo Pera aí, deixa eu sair ali Guardar Vou guardar isso e vou ficar com a bota Eu vou pegar esse e vou pegar o peitoral Desse eu vou pegar o capacete E desse eu vou pegar a calça Olha agora, eu tô com resistência, super pulo e velocidade Cadê a força? Eu não tô com força? Acho que o peitoral não faz muita coisa não Era pra mim que tá assim, né? Ah, vai o peitoral mesmo É, a gente não tá, mas você fica bem estiloso aí, bem no poder Você tipo, junta os poderes Você pode juntar qual você quiser É, fogo com o super pulo, água com fogo, esses negócios É bem daorinha mesmo Você pode juntar esses poderes Algumas espadas são meio complicadas de craftar Mas outras são bem fáceis Essa aqui, vamos ver como é que você grafita ela Vou mostrar agora os craftings Ah, vocês entenderam Aí Deixa eu ver, é um ferro Uma Power Jam de Topaz e um Topaz Essa aqui se faz com Power Jam de Topaz Ametiste Não, Topaz De... Ametiste E é em um ferro A maioria é com ferro Essa aqui eu acho que já mostrei pra vocês Que é com um pauzinho de Blaze Uma Power Jam de... Nossa, eu sempre esqueço o nome Cinti... Cintrine Eu esqueço o nome desses negócios Essa aqui é com o Quactus do Nether É... Power Jam de Aquamarine E o Aquamarine e o ferro Tá Tá A Foice se faz Três ferro Duas Termline E uma Power Jam de Term... É... Termline Né? É isso mesmo? Deixa eu ver... Termline É... Termline Tá certo? Essa aqui eu acho que já mostrei Que... É... Já mostrei que é Um Saphiri Power... Power Jam de Saphiri Sapiri, né? E o... E um ferro Os outros não tem espada Né? Porque eles... Esse aqui ele adiciona um negocinho aqui Ele... Ele adiciona... Ó... Ele é como se fosse um pó de osso Só que de um outro jeito E esse aqui não adiciona nada mesmo É o... É por causa que galera Aquele ali Ele só não adiciona alguma coisa É... Ele adiciona assim Ó... Aqui Vou mostrar aqui pra vocês Você vai pôr um aqui embaixo Um aqui Dois aqui Esse no meio E esses dois aqui E vai formar esse aqui Super Drift Agora eu vou mudar em Game Mod 0 Pra vocês verem o que que esse aqui faz Eu vou vir aqui na caverna Ó... Ó galera, olha isso Como vai rápido E ele não tem nada Ele só tem esse aí, ó E ele... Tipo... É... Bem difícil quebrar ele E é um pouquinho fácil de fazer Que ele é um bloco de diamante Então... É... Pode complicar um pouco E você quebra muito rápido Qualquer mineiro, galera Qualquer um Você consegue, tipo... Chegar na Bedrock em menos de... 20 segundos, eu acho E é assim que se crafta aí Que eu acabei de craftar aí pra vocês, né? Ele adiciona isso Entenderam? Né? Então... Tipo... Galera... Esse aí foi o mod, né? Ele é bem daoria Caso você queira montar uma série de aventura Ou queira jogar com seus amigos Né? É bem legalzinho Se você ainda não sabe como instalar mods Tem aí embaixo Como instalar mods Vou deixar o link do mod aí também aí embaixo Dê um like Compartilha aí Adicione aos favoritos Se puder divulgue o canal E é isso, galera Falou Valeu e fui! Tchau